A Barenbrug, maior empresa de sementes de pastagens do mundo, agora é parceira do campo de ofertas. São mais de 100 anos de história as mais avançadas tecnologias em beneficiamento, pesquisa e desenvolvimento de forrageiras. Iniciou suas atividades comerciais aqui no Brasil e já tem distribuidores em alguns estados. Olha, tem distribuidor no Mato Grosso, em Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará. O contato de todos eles está aqui na tela do campo de ofertas. Verifique a região onde estão as suas lojas. Caso você não esteja próximo, faz o seguinte, pegue o telefone e ligue para 67409-2274. Vou repetir para você, 67409-2274 e saiba mais informações. Barenbrug, sementes para as melhores pastagens.